Música Uma grande nuvem de poeira do Saara cobriu o céu em algumas áreas da Europa. Os Alpes suíços e as áreas montanhosas na fronteira entre a Suíça e a França ficaram completamente marrons. A poeira vinda do Saara transformou a paisagem de montanhas e as estações de esqui ganharam uma cor marrom incomum, ficando com a aparência de um deserto. Música A nuvem de poeira foi tão extensa que deixou uma camada marrom clara nas áreas dos Pirineus cobertos de neve. Música Música Os especialistas disseram que a presença de poeira no ar de origem norte africana não é incomum em grande parte da península. Mais que a tempestade de poeira foi uma das mais espetaculares e extensas que afetou a Espanha nas últimas décadas. Música Estamos percebendo que a palavra incomum tem se tornado muito frequente nos eventos climáticos ocorridos neste ano de 2021. Música Tornados, maré alta e os atmosféricos fortes nevascas que não deveriam estar ocorrendo no verão. Música O planeta parece estar em contagem regressiva para uma eminente inversão magnética. Música Música Aqui no Fat Notícias você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você ainda não é inscrito no canal se inscreva agora e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Música Música Música